Fala aí rapaziada, tio dos coleira, aí família, vou mostrar pra vocês o manejo aí, certo? É, graças a Deus aí consegui aprontar minha fêmea, já é o terceiro dia que ela tá sendo galada, aí ó, tá doida, 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 certo rapaziada? Os manejos estão aí nos vídeos, entendeu? Tem mais de 600 vídeos já aí, mas tem manejo aí, olha lá, vamos ver se a gente consegue fragar uma gala aqui pra vocês, certo? Vamos ver se dá certo rapaziada, já galou hoje bastante vezes, vamos ver agora, aí ó, é que ela tá querendo pegar a braquiária mesmo, olha lá, bora maquininha, representa aí que tá ao vivo meu filho, bora! Vai rapaziada, vamos ver o que que tá acontecendo, bora maquininha! Quem for gostando dos vídeos aí rapaziada, vai deixando aquele like, certo? Se inscrevendo no canal, quem puder compartilhar aí, estamos rumos aí a 8 mil inscritos, Ah, e não fragrama uma gala, mas eu vou tá colocando pra vocês aí, da filmagem que eu fiz, certo? Olha lá, tá no ninho, ninhama, tá doida rapaziada, doida, doida, doida! Agora eu vou fornecer um calcinho pra ela, né? Comeu tudo o osso de Siba ali, agora eu vou colocar uma casquinha de ovo aqui pra ela, certo? Bora maquininha! Tá? Acho que não vai mais galar, hein rapaziada? Eu acho, vamos ver, né? Tá meio bagunçado essa temporada, olha lá, segue nós no Instagram também aí, vídeo diários, né rapaziada? Foto, vídeo aí, ó, tinha um dos coleira também, o mesmo do canal do YouTube, aí eu acho que a gente não vai fragar, rapaziada, mas vou tá colocando esse vídeo aqui, né, a gala deles aí, olha lá, bora! Beleza? Beleza? Quem gostou, deixa aquele like, acompanha aí que vocês vão ver aí, beleza? Tamo junto, logo menos aí, Deus abençoar, né? Vai vir os filhotes aí!